Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X 2. Caramba, faz tempo que a gente não joga isso aqui. Na verdade, pra vocês não, pra mim é mais de uma semana. Mas nós temos vários fotos pós da Sadia, não é mesmo? Exatamente, nós temos um em Guadossalana. Só que a gente precisa pegar os negócios dos negócios. Eu estou em Mushroom Rocky Road, por quê? Ah, porque eu saí daqui realmente, eu estava lá, ok. Mas é, nós temos algumas coisas para ser feitas, como por exemplo... Eu anotei aqui, Monte Gagazete é um bom lugar pra gente ir. Monte Gagazete, Mushroom Rocky Road. Eu anotei mais ou menos umas coisas pra fazer, porque a gente sabe que tem missão aqui. Vamos na missão do Chocopo primeiro. Porque eu anotei algumas coisas pra gente não precisar rever tantos lugares, né? Qual que é a ideia do Chocopo mesmo? Eu não sei qual que é. Eu só sei que eu anotei o lugar, entendeu? Eu estou desculpa, mas você não vai poder ir, Chocopo, rodando. Eu entendo. Desculpa por te desligar. O que é o Chocopo? O que é o Chocopo? O Chocopo? O Chocopo? Eu já tenho coisas... Eu acho que deve ser lá embaixo essas graças né. Não, ou não. Você não é a Lady Yuna, por alguma chance. Eu sou. Eu não acredito que você me lembra, não é você? Você não pode ser... Kali? É verdade, você realmente me lembra. Lembra Kali? Nós nos conhecemos dois anos atrás, na Mie Hen High Road. A pequena garota que estava tão ansioso para a comba. O que você está fazendo aqui? Eu vim para rodar um chocobo. Eu quero rodar um por tanto tempo que eu me lembro. Você não vê tantos chocobos hoje em dia. Todos os caros vozes. Sim, por isso eu escuto um chocobo que está pesando fiend por aí. Isso não é um lugar muito bom para os pobres chocobos mais. Talvez eles foram embora. Estão indo para o bom. É um chocobo! É um chocobo! É claro! Vamos nessa que é bom nessa. Como eu disse, vamos nos lugares das missões. Caixa chocobo, captura de chocobo. Ok. Fala o Rico. Ok. Vamos lá. Fala o Rico. Pá pá. Pá pá pá. Pá 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 pá. Pá 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 pá. Pá 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 pá. Pá 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 pá. Pá 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 pá. Ok. Essa música está muito engraçada. Mas agora é do capítulo 2 para frente. A gente vai acelerar o... Acelerar o... Ah, lá está! Fique perto de mim. Eu vou pegar aquele chocobo. Ah... Siga o Rico como você faz o caminho para o direito. Talvez você possa ir ao longo da caminho. Ok. Vamos... Vamos quieto, gente. Opa. Pena. Uh. Pena. 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 Eu tenho que ficar junto com a Rico. Está lá! Claro! Ore. Só um baú. O Shocobo é feio. Não, não é aí não, filha! Oh, nada! O Chocobo está se morrendo. Talvez você possa tentar. Ah, sério? É sério isso? Parece que não está perto de mim! Pega aí! Como é que... Hum... Tá, então o Shocobo não está aqui. Não, não está ali. Isso é muito engraçado. não tá não fia sai não nosso time vambora vou parar lugar nenhum agora o papapá meu deus não pode ficar cinco segundos perto longe da meu deus o papapá papapá você onde que o chocobu tá né papapá 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 não não foi não fia sai nós disse time tá as penas tá para cá pegar todas as penas pegar as penas bom phama para o chico to to chatinho divertido não não tá Holy Tava tava não pega duas tava não tava não só só coisa só chegou no Feather peguei todas é você disse eu vou pegar esse chocobo então vem a caquete cadê você cadê você e aí peguei e e cadê ele e tem esses robôzão aí a a a a move left right a a a a a como eu vou saber o site qual é como que eu vou saber o lado que ele vai aqui na 15 let's you care to tell you which way he de gols é eu acho que ele é só essa parte ótimo a entendi eu acho acho que eu entendi os pés dele né eu acho que os pés e é agora tendo muito bem quando é que eu pego ele a e aí 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 o jefe ir a casa da minha vida significa que foi do fã O que é que é isso? E aí? Hã? Está saindo! Por tantos braços, você pode correr Oh! 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 Daqui! Daqui! Daqui lá! Que bagulho foi esse? Isso é uma grande cutscene? Ah! Tem batalha? Uau! Não esperava batalhas aqui Isso é uma grande cutscene interativa Parece a grande cutscene interativa Eu nem lembro o que eu tava jogando com essa turma aqui Dance, Prey E dá um Fire Aguarde, sério? Tá em outra, sai desse Ah, você tem batalha também Eu não dei como que tava, pessoal Bum, bum, bum Eu não sei, esse aqui tá Esse aqui tá forte também, né? Falar a verdade Ah, vem pra esse aqui Por que não? Fire Tome 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 Ok Mas é isso aqui Tá tipo uma grande cutscene interativa Eu sei que ele tinha um baú, droga E eu quero logo pegar esse Chocobo Ih, o que aconteceu? Ele pulou de... Meu Chocobo está exaustado Chase dove for capture probably good luck Oh meu Deus, ele está exausto É, certeza Ah, tem que ter uma maneira melhor do que isso Deve ter Nós não vamos chegar em algum lugar correndo depois dele Nós precisamos pensar em algo mais É, sim, nós temos, né Eu acho que a gente precisa pensar algo melhor Com certeza Mas primeiro a gente tem o baú Milgill Tá, eu vi que ele foi pra cá, né Ele tá aqui, não tá Eu vi correndo pra cá Olha ele aí, ó Ele foi pra onde agora? Pra lá Talvez eu... Tá, tem algo que eu não tô... Ah Meu Deus, os pés deles estão... Tá dentro do chão Rapaz... Não, ele tá tudo pegando fogo Tá um negócio muito joio aqui, gente Meu Deus, tá todo mundo ruim Eu não consigo usar os white magic Porque tá todo mundo em silence também Por que tira silence? Eco Boa Ah, e tem um tido aqui também E você, pronto Todo mundo bem Ok Como que a gente vai pegar esse chocobo, gente Agora Vamos lá Por aqui Pan Não vai não Não vai não Ah, qual é? Ah Tava no mapa, é? Ah Ok Sim, eu vi É Eu quero... Eu quero... Por favor Era isso que eu tinha que fazer? É sério? Ah Eu não creio, às vezes Oi Ele tava correndo pro outro lado Por que eu não fiz isso outra vez? Finalmente Ah 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 como é que a gente viu isso que eu não pego o chocobo para ir lá poderia é salvar podia pegar o chocobo né a gente ia lá e resolvia isso não é não já podia pegar o chocobo sai correndo net acabou de pegar o chocobo a gente o chocobo sai correndo para pegar o outro chocobo com medo do chocobo lá que é o chocobo que não sei mais eita eita o bicho tá cheguei eita tá babão ali meu deus vamos embora vamos embora eu tenho dois minutos para chegar a certa frente do mundo olhando ali o tempo fica na batalha espero que não não fica eu acho acho que não fica eu acho que não fica na batalha vamos ver não faz sentido né não faz sentido eu batalhar eu posso ir pra sair correndo sabe o que dois minutos eu não lembro mas também não faz sentido não e 35 ficou batalha tem que ver o tempo que sai dentro da batalha né eu fiquei 30 segundos na batalha talvez não é só correr mesmo é só corre só e já vai tem que dar uma volta e rapaz é sempre dá para pular de baixo eu acho que tá voar ali 1 e 20 1 e 20 a tá batalha não afeta a andada eu jurava que dava para descer então é só correr mesmo só daquela corridinha né mas é longe hein rapaz o baú ou não o baú eu vou ter que deixar para trás vai fi vai fia vai fia socorre 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 agora tem que dar uma voltinha exatamente dá essa voltinha aqui aqui do ti de bingo muito bem desce um minuto eu acho que um minuto a gente chega ali embaixo né eu acho que sim já é aqui favor né eu deixo o baú na fuça mas que pilantra que é esse jogo os bichos deixou o jogo o negócio nas fuça eu acho que eu podia ter sido aqui mas não não tá acho que os robôzinho na frente acho que eles deixaram um robôzinho na frente propositalmente para isso chegamos chegamos nós conseguimos nós conseguimos sim Você pode manter e você vem para a Black Maid e você vem para a Dance Trace. Eu acho que esse cara, eu acho que a gente consegue dar um cura aqui. Eu acho que a gente consegue dar um Darkness Dance nesse bicho, não dá? Não, não dá, qual é? Então não serve para nada, não. Então volta para a Ilna, meu irmão. Dá um Fire. Nossa, mil e pouco, meu Deus. Vamos gastar tudo, rapaz. É, 200 e pouco, é. É o Darkness Dance não adiantou. Bulhufas. Bulhufas. Cura todo mundo. E morreu com dois Firaga. Sensacional. Eu acho que eu estou forte. Eu não entrei nem direita. Gente. Ela parece feliz. O que funciona para ela. Vamos lá. Vamos. Quanto tempo sem falar nada nesse final? Mas conseguimos a missão do Chocobo, viva. E ganhamos um Wall Ring, viva. E um Selene Guard Grammar to Grid, ok. A gente já volta pra... Ah, a gente já volta. Olha aquele bacana. Para, para, para. Pra próxima... Pra nossa próxima parada. Que eu acho que vai ser Monte Garazette. Né? Eu acho que vai ser. Ô, fia, pula aí. Todo mundo gosta de quando eu pulo aqui. Exatamente, eu sei que a gente tem que achar os uniformes. Ih, tem missão aqui. Um Homem da Liga. Em The Sage tem missão. Ahn... Ahn... Moonflow tem missão que eu não vou fazer. Como que tá Monte Garazette? Monte Garazette tá com três. Ahn... Mushroom Rock Road? Cadê? Vamos pra Mushroom Rock Road? Ah, dois, vamo lá. Diz pra eu vim pra cá, por algum motivo. Vamo lá. É lá, tem um vermelhinho ali, ó. Aproveitar esses embala aqui. A gente faz isso aí. Tchuk, tchuk, tchuk. Tem um vermelhinho aqui. Oi. É os covlings. Tchuk, tchuk. Tchuk, 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 tchuk. Vai ajudar a joinha na liga. Tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk. Um... Trabalhinho? Tchuk, 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 tchuk. Esse dia vai virar? Senhor! Bem, na verdade, não é por isso que estamos aqui. Não se preocupe, a Liga Júlia dará os Guelwinhos um grande bem-vindo. Por favor, procede-se à direção imediatamente. Clasco, por favor! Aqui. Se você me desculpe, eu tenho os direitos para atender. Obrigado. A gente já não tinha recebido um negócio de boas-vindas? Eu acho que a gente já tinha recebido boas-vindas. Oi. Exatamente. Ok, vamos indo. Ok. Com licença, senhores. Obrigado. Eu acho que a gente já tinha recebido boas-vindas daqui, não tinha? Tenho quase que a certeza que já. Tá todo mundo falando, nós vamos proteger você. Segue a gente, ok. Obrigado, gente. Eita, tem umas plantas feias ali na frente. O que tá rolando ali na frente, gente? Nós estamos olhando suas costas. Ok, mas tô vendo umas plantas feias ali na frente. Tudo bem vocês estarem olhando minhas costas, mas eu consigo descer aqui? É, eu consigo. Tem alguma coisa aqui embaixo? Naquela salinha lá? Eu acho que tinha coisa aqui. Eu vi um baú. Mas eu vejo que não tem... Opa, essas mudanças... Eu vejo que não tem... Que não tem batalhas com inimigos, né? Fenix Down. Porque eu acho que os meninos estão protegendo a gente, eu acho, né? Acho que é essa que é a ideia. Eita. Ah, pra cá. Essas mudanças de câmera me deixam meio de... Ah! Essas mudanças de câmera me deixam meio de olho. Ah, aqui embaixo tem. Ok. Que bom que eles deixam eye drops. Cadê? Eye drops. Pronto. Que bom que eles deixam isso. Pra cá. É, aqui tem um save aqui também. Ótimo. Ou esse save é lá de cima? Não lembro. Porque eu acho que tinha alguma coisa nessa caverna aqui. Eu acho que tinha alguma coisa aqui. Eu acho! É algo que acontece? Oh. É você. Como você pode ver, esse lugar já foi fechado. O portal deve reagir a uma espécie de uma espécie. Mas só esse aqui não é suficiente. É o fim disso, então. Não, não é, Yuni. Oh. Eu sei. Por que não deixe os gullwings? Eu acho que você vai ter essa espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Você vai encontrar as outras espécie? Em meu honor como um espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Claro, não vamos fazer isso para gratificar. Muito bem. Eu deixo isso em suas mãos. Aqui, acima essa espécie. Obrigado. Talvez isso seja o seu espécie. Eu não acho que não. O que foi isso? Uou, uou, uou. Você conhece ele? Por que você deveria se importar? Vamos lá, havia algo entre vocês dois, certo? Riku. Eu vou dizer isso uma vez, ok? Eu considero os seus amigos e eu te confio. Eu mesmo te respeito, ok? Eu pensei que isso seria suficiente. Bem, sim, mas você não quer saber mais sobre seus amigos? Não realmente. Bem, eu quero saber mais sobre você. Por que? Quem sabe o que aconteceu no passado? Há alguma coisa. Vamos lá, Pain, você pode nos dizer. O que aconteceu? Você me decepciona, Yuna. Eu pensei que você estava sobre tudo isso. Bem, não mais. Eu gosto de perguntar as perguntas. Você vai perder amigos. Você acha que? Você acha que? Não importa, então. Ah, e eu estava esperando ouvir o bom coisas. Confessões de um passado passado. Você é uma dor. Minus 4 pontos respect, Riku. Uou, quantos pontos mais? 47. Isso não é um monte, não é? Não é um monte, não é? Por que você não descobrir como entrar aqui em vez de dentro da minha cabeça? Talvez precisamos de espéras como essa para abrir. Um minuto. Pode abrir se encontrarmos todos. Eu ainda não quero saber o que aconteceu. Ah, isso é 46. No ar, o T-Rex. Ah, tentando. Ah, eu não lembro o que essa porta faz. Eu lembro que... Eu acho que era um item. Talvez, um item. Eu não lembro. Mas vamos voltar lá para cima. Rapidamente, rápido. Antes que qualquer inimigo venha ao nosso encontro. Sem mudanças de câmera brusca Elas vão mudar bruscamente Não vão Sim, as câmeras mudam bruscamente Ah, mas já estamos aqui E aqui tem já um baú no caminho Se não me engano, todos os baús Eles resetam quando você Troca de capítulo Que é algo levemente interessante Eu acho E esses Oxu aqui? Oi Você faz alguma coisa não, né? Então não é pra cá, é pra cá mesmo Acho que é pra cá lá Pra cá O que esses Oxu estão fazendo aqui? Só isso que eu tenho a minha pergunta O que tá acontecendo? Não, não, não Preciso ficar cautiously Evite a fight Ok, continue moving, mas slowly Oh, slowly Oh, slowly Ok, obrigado, tio Obrigado pela ajuda Eu acho que eu entendi Como é que vocês Você Aqui Slowly To avoid Fighting Gostei disso É, achei que tinha alguma coisa ali Ok Muito obrigado Uma coisa que eu vou ver no final desse episódio É as habilidades Estou ganhando bastante habilidade Eita, aqueles bichinhos rolando rapidinho, gente Que isso Muito cuidado agora Totalmente cuidadoso aqui Correndo Nossa, vocês estão me recepcionando desse jeito aqui Imagina quando eu for lá pra B, velho Os caras vão dar Vão meter tiro na minha cara Gente Com essa recepção aqui Pessoal lá que ficou bravo que eu entreguei a esfera pra esse pessoal Não pra eles Deve ter ficado meio tristes Eu acho No mínimo tristes Né não? No mínimo No máximo eles vão meter bala É nóis Aquele era um baú? Tinha outro baú aqui? Não tinha? Não Aquele era um baú? É só enfeite ali do outro lado É um baú É um baú É um baú Olha, senhor baú Pois é Itens Sincer Bracers Ok E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta Obrigado Ops Por que eu não podia ter deixado minha nave aqui em cima já? Tipo, na hora de descer Descer aqui Mas tudo bem Importante a viagem, né? Como a gente já fez Uma caça de chocobo frustrante Vamos continuar aqui Não preciso mais vir pra cá E aí, beleza? Lady Yuna Então, é verdade que uma vez que os gullwings se juntaram na Liga Júlia Você estará em cargo da sua própria divisão? Deixe-me pensar Yaibo Todo mundo está falando Ah, essa história só continua a melhorar e melhorar Nós apenas ajudamos uma vez, na verdade Eu sabia Eu pensava que era um pouco estranho Eu acho que você parece o tipo de pessoa que decidiu coisas em seu próprio E então faz o que eles planam para fazer Eu não posso imaginar você joining uma organização ou um army ou algo assim Do eu realmente se vejo assim? Um, hello? Just como eu pensava Eu reprimandava Yaibo por expulsar essas ridículas rumores É extremamente unprofesional Sim, mas pense-se como ótimo Seguindo se fosse verdadeir Estava fazendo a pergunta? Não, absolutamente não Eu sei que palavras-se não são enough para sugerir Lady Yuna's heart A heart não se movimenta de fora Mas, quando o tempo é certo, se movimenta de sua própria De acordo, de dentro Falei o lugar onde um belongs é, por natureza, uma jornada pessoal É uma jornada profissional Não é o Commander Lucille incrível? É uma sabedoria Eu aprendi tudo das minhas troupes Desculpe-nos, nós temos uma sessão de estratégia para atender Adeus Vem nos ver novamente, ok? Ok Ok É só isso que você tem que me mandar dizer? E aí, beleza, turma? Acho que... Acho que... Deixa eu me dizer Eu... Caguei correndo aqui Eu meio que dei essa... 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 Essa aí Eu não posso entrar? Eu não posso entrar Mas eu quero entrar Desculpa Você não pode entrar Mas eu já falei Você não pode entrar Acabei de falar Você não deixa eu falar Mas não Você quer entrar Para com isso Para com isso Deus deixa eu ir para lá eu deixo para lá mas meu Deus do céu teve deixe para a cidade disse que não pode entrar deixa eu entrar eu não quero que você nem para de entrar eu já falei que eu não entro não porque não pode entrar ali ai meu Deus do céu para de entrar deixa eu ir para lá ai meu Deus minha nossa senhora por que que ela fica fazendo isso meu Deus deixa eu ir para lá meu Deus do céu deixa para lá ah não acredito que ela fez isso ela fez eu dar tudo de volta para voltar para cá agora tô de novo aqui Ah não acredito nisso que você tá fazendo comigo para de fazer rodar em círculos, meu Deus do céu, par com isso, pelo amor de Deus, par com que eu vou fazer isso, ok, e lá foi ele, e lá vai ele, eu acho que é isso, um pequeno derretimento cerebral no final, mas tudo bem, tudo por causa do Chocobo, diga uma reforma, próximo episódio, eu acho que vai ter mais ação, obrigado a todos que assistiram, se você aguentou até aqui, e é isso aí, valeu e falou.